E aí pessoal, bom dia! Como é que vocês estão? Tudo em ordem? Gente, eu quero falar pra vocês hoje a necessidade que vocês têm e têm que aprender a ser firme com o passageiro. Tem que aprender, não tem outro jeito. E eu vi que a galera não é firme com o passageiro por causa de um post, de um post, de um stories que eu coloquei ontem no Instagram. A quantidade de gente que veio falar comigo depois que eu postei esses stories. O que aconteceu ontem? Foram duas histórias, mas uma que foi ontem e a outra que foi anterior, que eu não tinha contado ainda. Fui pegar uma corrida, tinha uma parada. Essa corrida era em portão. Ia dar 10km por R$17,00. Fim de tarde. Domingo, fim de tarde, normalmente, muitas vezes que eu faço essas corridas com paradas, são mães ou pais que estão indo buscar ou levar crianças. São pais separados. Então essas corridas vão ter parada. Não tem como levar crianças. É o que eu digo. A gente tem que ter noção das coisas. Odeio corrida com parada? Odeio corrida com parada. Mas em alguns momentos a gente sabe o que é. Por exemplo, dia de semana, 5, 6 horas da tarde. É creche, cara. É creche. Tu vai ter que parar e vai ter que esperar a mãe pegar, não sei o que. Se não gosta de fazer, não faz. Entendeu? Então, tipo assim, tudo a noção da gente. Quer fazer, faz. Não quer fazer, não faz. O valor é bom. Vale a pena. Não toca nada. Vou ter que fazer essa porcariazinha aqui. Entendeu? Buscar a criança em creche. O exemplo, tá? O pessoal não gosta de fazer. Entendo. Ou ir levar, que nem era ontem. Levar ou buscar a criança que está com os pais separados. Isso é muito normal domingo de tarde. E sábado de manhã também é muito normal ir buscar. Então, depende de cada um fazer ou não. Só que, o que acontece? Ah, eu vou ver. Como é que eu vou saber o que isso está acontecendo? Pergunta. Simplesmente pergunta. Tu não pode ficar na dúvida do que tu vai fazer, do que tu vai carregar e o que tu vai levar. Esse é o ponto específico. Que as pessoas não têm firmeza. Os motoristas não têm firmeza para falar com o passageiro sobre isso. Aí, tocou uma corrida dessa ontem, em portão. Eu estava lá, portão perdido. Disse, ah, pelo menos vou acertar essa corrida, vou trocar de lugar também. Beleza. Não tocava nenhuma corrida para voltar. Aí, cheguei no local. Veio uma mulher assim. Mas, sabe quando tu olha assim, tu, sei lá, não gosta do ambiente, não gosta do local. E a cara da pessoa não te traz uma tranquilidade. Mais ou menos isso, né? Mas, eu sempre pergunto igual o que é que nós vamos fazer na parada. Ainda mais que veio sozinha. Fim de tarde, vai buscar o filho ou vai buscar outra coisa, né? Se estivesse com uma criança, já ficava mais tranquilo, mas não. Eu disse, oi, tudo bem? Tudo bem? Entro no carro, não sei o que. Nós vamos buscar alguém nessa parada? Ela pegou e disse assim, como assim? Essa parada, a gente vai buscar alguma pessoa? Ela pegou e disse, não. Tá, o que nós vamos fazer nessa parada? Ela me olhou assim. Aí, se assustou assim. Eu acho que ela não esperava que eu perguntasse. Por quê? Ela disse assim, porque eu preciso saber o que nós vamos fazer na parada. Ela disse assim, ah, tu tem que saber? Eu tenho que saber, porque eu não posso levar nada ilícito. Entendeu? Ela pegou e me olhou assim, arregalou, os olhinhos assim. Tipo assim, não, não é nada ilícito, não. Bom, eu vou repetir, eu não posso levar nada ilícito. Porque se eu for num local pra buscar alguma coisa ilícita, primeiro, eu posso me complicar ou eu posso complicar o local que eu tô indo. Aí, ela perguntou e disse, ah, não, não, então pode ir, por favor, cancela, me perdoa, me desculpa, tá? Ai, meu Deus do céu, como é que isso foi acontecer? E desceu do carro. O que que ela entendeu? Entendeu que eu era policial, alguma coisa do tipo. Tá entendendo? Essa era justamente a intenção. Ela desceu e desceu do carro. Se ela não dissesse nada e eu não quisesse deixá-la, tipo assim, que eu não podia ir no local, eu podia dizer, olha, se nós vamos buscar alguma coisa errada, chegando lá, eu vou te largar e vou embora. Ponto final, acabou também. É a mesma coisa, não tem conversa, a gente tem que ser firme com o passageiro. Não dá, não dá. No último caso, diz, ó, tá sendo gravado aqui tudo o que nós estamos fazendo. Só pra deixar claro, tá aqui a câmera, ou tô gravando aqui alguma... Não, arrega, não, baixa a cabeça, chinelão e chinelona, a gente não tem que levar pra fazer coisa errada dentro do carro. Quantas vezes já aconteceu, não sei se vocês já viram, mas a gente que tem mais tempo já viu, principalmente a gente tem canal no YouTube, lembra que a gente recebe tudo que é informação, de passageiro ir buscar droga ou estar com drogas dentro do carro, tá? O que acontece? Batida policial, blitz. O que que ele faz? Ele pega o negócio que tem com ele e joga pra baixo do banco, pra baixo do banco, do banco do motorista, normalmente vai pro outro lado, entendeu? Não tem nada a ver, nada a ver com ele. É, para o carro, revista o carro. O que que é isso aqui, motora? Isso aqui eu não sei, deve ser do passageiro atrás, não. Subi agora, tô indo daqui até ali, nem sei o que é isso, deve ser dele, tá embaixo do banco dele, tá entendendo? Quem é que se ferra? Quem é que toma? Então, tipo assim, claro, não tem como a gente evitar sempre, é impossível a gente evitar sempre, a gente não vai saber muitas vezes, a gente pode estar indo buscar a pessoa que alguém levou, entendeu? Só que na medida do possível, quando a gente vê que isso vai acontecer ou tem noção ou desconfia, questiona e ponto final, não deixa fazer. Há poucos dias atrás aconteceu a mesma coisa, só que era perto da minha casa, bem próximo da minha casa. Cheguei no local, era sábado de manhã, era o contrário, seria buscar a criança, né? Cheguei no local, um local bom, casa boa, tudo certo, um cara de, sei lá, uns 40, 42 anos, mais ou menos, né? E ele direcionou, eu vi que tinha uma parada, a corrida era boa, era valor bom, tava pagando mais de dois reais o KM, tinha dinâmica ainda, detalhe, de manhã cedo, de manhã cedo, tipo seis e meia, sete horas da manhã, direcionou pra um local próximo, onde tem um hospital, entendeu? Só que eu não conseguia ver, aquela que toca, aqueles sete segundos que toca o aplicativo, tu não consegue ver exatamente onde é que é. Eu vi onde é que era, mais ou menos, mas não imaginei que era naquele lugar lá, onde que ia, só que era bater e voltar. Sempre que é bater e voltar pro mesmo local, tem que desconfiar dobrado, triplicado, que é a chance de isso acontecer, sempre. Então, primeira coisa que eu vou fazer, vou tirar as minhas dúvidas quando chegar, entendeu? Chegou, subiu no carro, exatamente a mesma coisa, tudo bem? O que que nós vamos fazer lá? Ela pegou e disse assim, ah, nós vamos ir até o hospital ali, aí chegando no local tu vai parar um pouquinho antes do hospital, um pouquinho antes do hospital, eu vou descer e já volto. Eu, ah, disse assim, olha, por acaso tu vai no endereço tal, 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 falei pra ele, número, número da rua e número. E ele me olhou assim, sim, sim, eu sei, é conhecido esse local, todos os Ubers conhecem e tal, e eu sei inclusive o que que tu vai buscar, eu não posso fazer essa corrida pra ti, né? Ah, por quê? A mesma coisa que eu falei, porque eu não posso estar nesses ambientes, nem ir até lá e nem sair de lá, entendeu? Não posso, não posso chegar nem perto desses ambientes aí, por causa da minha outra função. Ponto final, acabou a conversa, ah, cara, tu me desculpa, tal, não sei o que, vou cancelar a corrida, tal, não sei o que. Desse jeito, é assim que funciona, simples assim. Conversa, fala, seja firme. Ah, o que que tu faz? O que que tu faz? Não, era a tua conta que eu faço, nem te conheço. Simplesmente eu não posso ir, acabou a história, entendeu? Firme, firme, desse jeito. Simplesmente não vou te falar, não vou te dizer. Acabou a história, não tem conversa. Tem que ser firme. Outro dia também nos stories eu falei aqui, né? Mas daí não era nada envolvido com o bagulho, vamos dizer assim, né? Chegou a passageira, chegou a passageira não, tocou uma corrida de sonoporto. Eu cheguei no local, vi que era um mercado pequeno, eu vi que era um mercado pequeno. Cheguei no local, mas eu não vi ninguém, assim, tinha um estacionamento no mercado, assim, eu não enxerguei ninguém, nem dentro do mercado, nem saindo, nem nada, assim. Que porcaria, né? Mercado. Ah, tem problema, mercado pequeno normalmente não é quase nada, né? E nem tocou que era mercado, na verdade tocou o endereço normal, né? Cheguei no mercado, encostei assim, só saí da entrada do hospital, não vi ninguém, do hospital não, do mercado. Ai, 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 novo hambúrgurgo, essa hora não dá. Não enxerguei ninguém, ninguém, ninguém. E aí, tipo assim, tá, daqui a pouco, abriu a porta do nada, assim. E eu não vi ela, nem chegando, abriu a porta do nada, assim. E só falou assim, ó, por que que tu não entrou lá? Eu assim, faz o seguinte, fecha essa porta agora e sai de perto do carro, que eu vou embora. Aí o meu olho aceita, você tá pensando até o que falar comigo desse jeito? Fechou a porta, direitinho, não bateu e saiu. Não importa ser homem, ser mulher. É desse jeito, é firme. Ponto final, e tem que ser desse jeito. Chinelão e chinelona não tem que estar dentro do teu carro. Ponto final. Te tratou mal, te xingou antes da corrida e tal, não sei o que. Principalmente antes da corrida, né? Depois que não iniciou. Se for depois de iniciar, também não vai aceitar pro cachorro, pra ninguém. Entendeu? Só que aí tu tenta levar um pouco mais de boa, porque não sabe o que a pessoa vai inventar de ti. Ou quebra o pau mesmo, manda descer, já tá filmado, ou se tá filmando, bota a filmar, manda pro aplicativo que aconteceu. Tem que ser assim, gente. Infelizmente. E vocês tem que ser firme. Por que que eu tô falando isso? Depois dessas postagens, eu vejo a galera entrando em contato comigo. Ah, mas como é que tem coragem de perguntar o que a pessoa vai? O que tem a ver contigo, o que ela vai fazer? Entendeu? Ah, tu não tem nada a ver com isso, deixa a pessoa usar em paz. Cara, eu não tenho problema que a pessoa use o que ela quiser. Muito pelo contrário, eu tenho pena. Tenho, né, coitado da pessoa, coitado da família. Às vezes a pessoa é viciada e tal, tudo mais. Eu tenho pena. Sinto muito mesmo. Entendeu? Cara, a gente fica chateado. Isso eu tenho. Mas eu não quero participar. A pessoa quer fazer o que ela quiser. Eu não quero participar. Em nenhum momento. Entendeu? Não quero estar com coisa arriscada dentro do carro. Eu não quero. É simplesmente isso pra mim. Cada um faz o que quer, beleza, mas não me usa, não me usa pra fazer as coisas erradas junto. Porque se der uma merda no meio do caminho, quem vai tomar é tu. É tu. Já aconteceu até casos, né? De estar levando pessoas que não iam assaltar o motorista, vamos dizer assim, mas estavam com outra coisa na mão, entendeu? E jogaram pra baixo do banco do motorista. De quem é o negócio daí? De quem é o negócio? Entendeu? Só pra vocês entenderem. A gente nunca sabe quem tá dentro do carro. A gente pode se ferrar o tempo todo sem saber. Mas quando a gente sabe, ou quando a gente desconfia, ou quando a gente entendeu, não faz. Não faz. E por favor, aberto aí os comentários pra vocês comentarem se já aconteceu, se já aconteceu com um amigo, o que já virou acontecer, né? Se já passaram por situação igual. Isso tudo pra alertar quem tá olhando. Pra ver que não é besteira o que eu tô falando. Não é besteira. Não é só eu que tô dizendo. Outros motoristas também. Escrevam por favor nos comentários sobre isso. Um abraço. Fiquem com Deus. Se inscreva no canal. Ative a bosta do sino. Vou pro posto.